Esquece essa caneta, por favor, meu bem Caneta igual a essa em qualquer loja tem Essa caneta azul que o rapaz perdeu Se alguém já achou ele, se alguém não sou eu Se eu encontrar essa caneta bela Vou pintá-la de branca, verde e amarela Pra quando alguém pegar dizer que nunca viu Caneta que parece com a bandeira do Brasil Esquece essa caneta, por favor, meu bem Caneta igual a essa em qualquer loja tem Essa caneta azul que o rapaz perdeu Alguém já achou velho, se alguém não sou eu Tem alguém procurando essa caneta azul Já procuraram em mal e junto de baú Se ninguém encontrar, pode acontecer Por causa da caneta alguém enlouquecer Esquece essa caneta, por favor, meu bem Caneta igual a essa em qualquer loja tem Essa caneta azul que o rapaz perdeu Se alguém já achou ela, se alguém não sou eu Esquece essa caneta, por favor, meu bem Esquece essa caneta igual a essa em qualquer loja tem Essa caneta azul que o rapaz perdeu Se alguém já achou ela, se alguém não sou eu